Olá, como é que você tá? Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Santos e esse é o canal Rodrigo Santos Escritor. Se você já me segue, você sabe que eu tô numa jornada pra valorizar, pra fazer acontecer histórias que mudam o mundo. Então eu tô tentando animar você que já pensou em escrever alguma vez a realmente escrever as suas histórias. Num vídeo passado, eu falei sobre a vergonha, o medo que a gente muitas vezes tem de publicar os nossos textos e que muitas vezes nos impedem de colocar esses textos pro mundo. Esses textos que poderiam fazer a diferença na vida de tantas pessoas ficam escondidos na nossa gaveta por causa do nosso medo, da nossa insegurança, da nossa covardia. Bom, hoje eu quero conversar com você sobre um outro aspecto muito prático da publicação. Será que é possível a gente publicar um livro sem gastar nenhum centavo? Se essa pergunta te interessou, fica aí até o final, debate comigo e vamos ver se é possível fazer isso. Então a pergunta que a gente tá levantando hoje é se é possível lançar um livro sem gastar nada. Ou melhor, sem gastar dinheiro. Por que eu quero fazer essa diferença com você? Porque é impossível a gente não gastar nada. Alguma coisa a gente vai precisar gastar, mas não necessariamente dinheiro. Para começar, eu quero fazer um conceito aqui com você sobre o dinheiro. Quero conversar com você primeiro sobre essa coisa que dizem que não traz felicidade. Vamos conversar um pouquinho sobre o dinheiro, rapidinho? Muitas vezes a gente demoniza o dinheiro, a gente acha que o dinheiro em si é uma coisa muito ruim, mas, em primeiro lugar, eu acredito que o uso do dinheiro é que vai fazer ele ser bom ou ruim. O dinheiro em si não é nenhum nem outro. Eu ouvi há algum tempo uma definição que fez muito sentido para mim, que é o seguinte. Dinheiro é tempo de vida transformado. Ou seja, eu trabalho durante X horas do meu dia e por isso eu recebo um salário de Y reais. Então esses Y reais significam as tantas horas que eu perdi, ou melhor, que eu dediquei ao meu trabalho. Então, esse tempo de vida eu não vou conseguir recuperar mais, mas eu transformei ele em dinheiro. De forma que, quando alguém faz alguma coisa para mim, eu posso retribuir para essa pessoa com agradecimentos, com presentes, com a minha atenção, ou, inclusive, pagando ela, remunerando ela. Quando eu pago por um serviço, quando eu pago alguém, o que eu estou fazendo é pegando o meu tempo de vida, que se transformou em dinheiro, e oferecendo para essa pessoa. É uma frase que eu gosto bastante, que diz que não importa o quão rico ou o quão pobre a gente seja, o tempo é sempre muito democrático. Ninguém nunca tem ele de sobra. Então, se o dinheiro é o tempo de vida transformado, eu posso transformar meu tempo em dinheiro, você já deve ter ouvido, né? Tempo é dinheiro. Mas eu não posso transformar o dinheiro em tempo. Eu não posso ir lá em algum lugar e comprar mais 20 horas, comprar mais 5 dias, comprar mais um ano de vida. Eu não posso recuperar esse tempo, mas eu posso transformar o meu tempo em dinheiro. E se o dinheiro é tempo de vida transformado, isso quer dizer que quando eu pago alguém, eu estou dando para ele do meu bem mais precioso, que é o meu tempo de vida. O tempo que eu investir para ganhar aquele dinheiro, eu estou dando para aquela pessoa. Está vendo só que pensamento interessante, em primeiro lugar? Que quando a gente paga um serviço, quando a gente compra um presente para alguém, quando a gente investe de alguma forma dinheiro em alguma pessoa, a gente está investindo muito mais do que uma ideia material. A gente está dando para aquela pessoa um pouco do nosso tempo. E o seu leitor, a sua leitora, ele também faz isso, só que com o tempo realmente, não é tempo de vida transformado, é o tempo. Quando o seu leitor, quando a sua leitora, resolve parar por um tempo para ler a sua história e dedica a atenção dele até o final naquela história, ele está te dando o bem mais precioso que ele tem em um estado puro. Ele está dando para você o tempo dele. Então, a gente, como escritores, devemos ter muito zelo pelo tempo do nosso leitor, da nossa leitora. Quando a gente escreve um texto, é importante que ele seja escrito com esse pensamento, de que a gente está pegando, ganhando o tempo de uma pessoa. E ganhando duas vezes. Porque se a pessoa comprou o seu livro, ela te deu tempo de vida transformado, e quando ela lê o seu livro, ela te dá tempo de vida. Olha só que interessante. Definir essa ideia de dinheiro, vamos conversar um pouquinho sobre a tal ideia de publicar o livro sem gastar dinheiro. Como eu disse bem no comecinho, não é possível não gastar nada. A gente sempre vai escolher o que a gente vai gastar. Como assim? Se você optar por não gastar dinheiro para publicar o seu livro, você vai gastar mais tempo. Porque ao invés de você pagar uma pessoa para poder fazer determinadas tarefas, é você quem provavelmente vai ter que fazer essas tarefas. Então é uma escolha. Usar o seu tempo de vida transformado em dinheiro, ou usar o seu tempo de vida. Geralmente, e muitas vezes, para o nosso primeiro livro, a gente não dispõe de grandes verbas. Então, acaba sendo uma opção muito válida lançar ele sem gastar dinheiro. Um adendo aqui importante para esse vídeo, é o seguinte. Se você tiver dinheiro, se você tiver recurso, eu recomendo fortemente que você contrate profissionais para te ajudarem nesse processo. Você consegue assim se dedicar muito mais à escrita e consegue também uma qualidade maior nesse seu trabalho. A menos, é claro, que você seja uma pessoa muito curiosa, que gosta bastante de se embrenhar em novas áreas. Esse é meu caso. E aí, talvez, nesse caso, seja muito divertido para você seguir todas as áreas, fazer o livro acompanho. Bora lá! Como que a gente pode fazer um livro sem gastar dinheiro? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa pensar o que a gente precisa para ter um livro. A primeira coisa que a gente vai precisar para ter um livro é da história. Como você é escritor, você é escritor, essa parte é você mesmo que vai fazer. Não vai contratar ninguém. Então, a história já é por sua conta. História pronta, a gente tem a primeira parte do livro. Agora, a gente precisa dar para ele uma cara de livro. O próximo passo, talvez, fosse diagramar, fazer a capa, mas eu vou ir com você lá para o passo final e você já vai entender por quê. A gente precisa saber onde a gente vai imprimir o nosso livro. A gente precisa saber onde e como a gente vai fazer essa impressão. Isso é tão importante porque é isso que vai definir para a gente o formato do livro, o tipo de capa e etc. Eu vou recomendar para você que você pesquise dois sites. Um é a uiclep.com e o outro site é o Clube de Autores. Dá uma pesquisadinha nesses dois sites. São dois sites que fazem a impressão sob demanda. Eu recomendo que você lance o seu livro se você não quer gastar dinheiro nele, se você lance por um desses dois sites. A gente vai voltar a falar disso, mas guardadas as informações, uiclep e Clube de Autores. Vamos dar um passo para trás. A gente precisa fazer a diagramação do nosso livro. É claro que se você contratar um diagramador profissional, o trabalho vai ficar muito mais legal, muito mais interessante, muito mais profissional. Mas você também consegue fazer. Os meus dois livros, tanto Anisejar e A Pedra do Trovão, quanto Em Volta da Fogueira, eu fiz toda a diagramação deles diretamente no Writer, um editor de texto gratuito que faz parte do LibreOffice. Você consegue, ali nele mesmo, no seu editor de texto, arrumar as margens, os títulos, fazer o sumário. Então você consegue trabalhar a maioria das coisas que você precisa para o seu livro ficar pronto. Outra coisa que você vai precisar é fazer a revisão do seu texto. E aí, de novo, se você puder contratar um revisor, uma revisora profissional, isso vai ajudar muito. Se você não puder, eu te aconselho a fazer o seguinte. Depois que você terminou de escrever seu texto, guarda ele por uns dias, o suficiente para essa história sair um pouquinho da sua cabeça. E aí, depois disso, você volta no texto e começa a ler ele, procurando tanto por erros de português, erros de gramática, de escrita, quanto em erros na própria história. Se você tiver um amigo, uma amiga de confiança, peça para ele ler o seu texto de forma que ele possa dar dicas sobre a história para você, coisas que ele não entendeu, e te ajude também na evolução. Ele vai servir como seu leitor beta. Então, você vai fazer isso com um amigo de confiança, ele ganha poder ler para você, ele ganha poder ler aquela história em primeira mão, ele ganha poder contribuir com a história, e você ganha a revisão do ponto de vista de um outro leitor. Isso é muito importante. Voltando lá na diagramação, nos sites que eu te falei, tanto lá no Clube de Autores, quanto no WeClap, o próprio site tem as orientações dessa diagramação. Eles vão te falar qual é o tamanho do arquivo, o tamanho da página, quantos centímetros de altura, quantos centímetros de largura. Eles vão te falar qual é a margem que você deve usar, e isso vai ser muito útil para essa diagramação. Depois é só você entrar lá no programa, fazer as configurações, colocar seu texto lá dentro. Próxima coisa que a gente vai precisar, a gente vai precisar da capa. Nesse ponto, se você puder contratar um designer de capa, vai fazer uma grande diferença, porque por mais que a gente diga que não, a gente compra um livro pela capa. Mas como a gente está falando de lançar o nosso livro sem gastar, você vai no site chamado canva.com. Lá você tem diversos modelos de diversos tipos de arte. Você vai procurar lá, capa de livro. Você vai encontrar vários modelos e aí eu te recomendo procurar uma foto em outro lugar, em um banco de imagem gratuito, que tenha a ver com o seu livro, com a sua história. Põe essa foto lá num layout que te agradou. Escolhe uma fonte bacana, que seja fácil de ler. Acho que isso é o mais importante. Muitas vezes a gente pensa em tanta coisa, né, na nossa arte, fica inventando tanto, fica difícil de ler. O mais importante é que a pessoa consiga ler o nome do seu livro, as informações da capa. Então pega lá uma fonte que fique legal, coloca a imagem, escreve o nome do seu livro, nas dimensões que você também vai pegar lá no site onde você vai imprimir, lá vai ter o tamanho que você precisa fazer a imagem, configura bonitinho e você já tem o seu miolo diagramado e a sua capa. Último passo é ir até o site onde você vai fazer a impressão, esse site de impressão sob demanda. E nesse site, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. como é que as coisas funcionam? Você entra nesse site e você configura a impressão do seu livro. Como que você faz isso? Você sobe o conteúdo do livro no arquivo e você sobe a capa dele. E aí, o próprio site organiza isso e deixa ele disponível, deixa o seu livro disponível para impressão, para quem quiser comprar. E aí, qual é a grande vantagem disso? A vantagem é que você não imprime o livro antes, então você não paga para esse livro ser impresso. Esse livro vai ser impresso toda vez que alguém comprar o seu livro lá na loja. Então, o que você vai fazer? Colocou o seu livro lá, você vai agora começar a divulgar primeiramente para os seus amigos, para os seus familiares, esse link do seu livro. Você pode até mesmo, nesse caso, aí você vai investir em alguma coisa, comprar alguns primeiros livros para você ter a versão dele ali física na mão para poder já vender para as pessoas. Está vendo só? Não é um bicho de sete cabeças publicar um livro. Com um pouquinho de estudo e alguma dedicação, você relativamente, facilmente, consegue fazer um livro sem precisar gastar dinheiro. Você vai se divertir bastante, vai aprender várias coisas sobre livros e com certeza vai ter um material que você vai poder chamar de seu. Mais uma vez, eu quero reforçar para você a importância de contratar profissionais. Eu estou aqui te dizendo de como lançar o seu primeiro livro sem gastar de uma maneira mais fácil possível, mas é um caminho que vai te dar algum trabalho e você vai ter que ter um bom olho para isso. Você vai ter que fazer e refazer várias vezes a capa até ela ficar bacana, vai ter que mostrar para outras pessoas, até você ter um material ali que fique bonito porque não vale a pena também você fazer um livro que fique feio, que não chame a atenção. Mas com algum esforço e algum estudo, você consegue sim montar um livro que seja bastante atrativo ali. Então é possível lançar o seu primeiro livro sem gastar nenhum centavo. E aí? Gostou da dica? Você que disse que o dinheiro é impeditivo, não tem dinheiro para lançar o seu livro? O que tal começar a pensar nisso agora? Entra nesses sites que eu falei, dá uma olhada lá nos requisitos, como que tem que ser a capa, como tem que ser o arquivo e manda ver. Vamos publicar esse livro, afinal, a gente está aqui por histórias que mudam o mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!